Ciclo de lives, um olhar para o futuro. A série de palestras do Grupo Educacional Selma chega ao fim. E na sua última live, convidamos Leandro Karnal. Historiador, professor doutor na Unicamp por 25 anos. Escritor, palestrante e apresentador. Que discorrerá sobre os desafios dos profissionais do futuro. A live, assim como as apresentações anteriores, vai ser transmitida no YouTube, no dia 19 de agosto, às 20 horas. Se inscreva e acompanhe a gente nas redes sociais. Lembrando que a live é 100% digital e 100% gratuita. Não perca!